Olá pessoal, eu sou o Vinícius e você está no 3 Dungeon Masters. No vídeo de hoje, dando sequência a nossa série sobre o cenário de Dragon Age RPG, vamos complementar o assunto tocado no vídeo anterior, que são os deuses antigos. Mas não se esqueça de, caso goste desse vídeo, curtir, seguir o canal e clicar na sineta para receber novos conteúdos e nos seguir nas nossas redes sociais. Os deuses antigos eram um conjunto de sete divindades dracônicas adoradas pela maioria dos humanos em Tedas, antes da ascensão da Chantria. O culto aos deuses antigos, inicialmente, ganhou popularidade no antigo Imperium Tevinter. Com a sua influência por Tedas, espalhou o culto a estes dragões. Muitos elfos escravizados pelo Imperium foram obrigados a cultuá-los também, abandonando os seus deuses. Dois fatores principais contribuíram para o declínio do culto aos deuses antigos. O início dos flagelos, ocasionando a corrupção dos deuses antigos, fazendo-os acordar com arquidemônios. E o discurso da Chantria de que os deuses antigos eram, na verdade, espíritos que haviam traído o Criador. Dizem que os arquidemônios são as formas físicas destes deuses antigos. Antes de existirem os magistrados ou o Império Tevinter unificado, havia os sonhadores. Os primeiros sonhadores vieram das tribos do povo Neromenian. Eles afirmavam ter visões do reino dos deuses, e como prova de suas visões, demonstravam poderes milagrosos. Diz a tradição que o primeiro sonhador foi o lendário Talsian. Ele dizia que falava com o deus antigo do mato, e teria aprendido a magia de sangue com ele, em visões que mais tarde passou a se assumir que seria o turvo. As tribos neromenianas, que cultuavam heróis mortos, renascidos como dragões, adotaram os sonhadores como seus líderes, e começaram a cultuar os seus deuses, os dragões. No momento em que o Império unificado sob a liderança do sonhador Darínios, o primeiro arconte, a adoração aos deuses antigos era onipresente. Darínios estabeleceu o Magisterium para os sacerdócios desses sete deuses, e Talsian foi nomeado como um arconte honorário. Os sete deuses antigos eram Andoral, o dragão dos escravos, Dumat, o dragão do silêncio, Lusacan, o dragão da noite, Razicali, o dragão do mistério, Toph, o dragão do fogo, Orfemiel, o dragão da beleza, e Zazikel, o dragão da liberdade. O culto dos sete deuses antigos foi a religião do Império por centenas de anos. Grandes templos foram construídos em sua honra. Cada deus antigo representado como um enorme dragão. O culto organizado aos deuses antigos estava em maior evidência antes do primeiro flagelo, quando o próprio Dumat se levantou de sua prisão como o primeiro arquidemônio. Enquanto a Chantria insiste que as crias das trevas deram origem ao primeiro arquidemônio, algumas tradições antigas dizem que Dumat criou as primeiras crias das trevas e os liderou contra Teras. De qualquer forma, os antigos fiéis foram traídos, descobrindo depois que uma de suas divindades se voltou contra eles. Se você quiser outras informações sobre o tema, consulte o livro básico de regras de Dragon Age RPG, além dos jogos eletrônicos como Dragon Age Origins, Dragon Age 2, Dragon Age Inquisition. Você também pode consultar o livro The World of Thedas, volume 1. Alguns destes produtos e outros mais, você também pode adquirir pelos links na descrição do vídeo. Se você gostou deste vídeo, comenta, compartilha com os amigos, curta e se você ainda não é assinante do canal, aproveita para assinar e clica no sino para receber as nossas notificações sempre que sair um vídeo novo. Também nos sigam nas redes sociais que estão aparecendo logo abaixo. Valeu pessoal e até o próximo vídeo.